A noite desta terça-feira foi violenta. Em menos de quatro horas, três pessoas foram assassinadas nas zonas leste, norte e sul da capital. Uma adolescente de 13 anos, atingida por uma bala perdida, segue internada em estado gravíssimo no hospital João Lúcio. No bairro São José, na zona leste, Isaac da Silva Amazonas, de 26 anos, foi executado com um tiro na cabeça. Segundo informações da polícia, dois homens chegaram em uma moto e fizeram vários disparos contra as duas vítimas. Meia hora depois deste crime, outro homicídio aconteceu na Praça da Saudade, no centro de Manaus. Uma briga entre dois moradores de rua terminou em morte. O motivo da discussão teria sido um banco da praça. Nelson foi detido minutos depois do crime e levado ao primeiro DIP, na Praça 14. Ele foi autuado por homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. No bairro Armando Mendes, por volta das 22 horas, também teve um crime. Um homem foi executado com dois tiros. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas também morreu nesta manhã. A profissão de motorista foi regulamentada pelo governo. Agora a categoria vai ter um descanso de 30 minutos a cada quatro horas de trabalho. Este experiente motorista conta que já viu muita coisa nas estradas. Nesses dez anos que eu estou como condutor do transporte especial, eu já vi vários colegas com uma carga horária excessiva. De trabalharem 12 horas, 16 horas e com isso vim causar acidente. Para o Detran, a falta de descanso é uma infração de trânsito, se o motorista for profissional. 19 horas consecutivas sem dormir equivale a um estado de embriaguez. O que significa isso? Perda de tempo de reflexo, de espaço físico, ou seja, o cansaço e a fadiga física e mental, eles podem sim proporcionar um acidente de grande monta, de severidade, gravidade realmente. Depois de 40 anos de insistência da categoria, enfim, a profissão de motorista foi regulamentada em Brasília. Agora, a cada quatro horas trabalhadas, uma pausa de pelo menos 30 minutos é obrigatória. Além disso, eles vão ter direito a um intervalo de 11 horas por dia, entre uma jornada e outra de trabalho. A regra é válida para motorista profissional de transporte escolar, de passageiros com mais de 10 lugares e transporte de cargas. Hoje eu posso, o motorista pode dizer, eu sou motorista. Antes não, hoje eu sou motorista de ônibus coletivo, urbano. Hoje eu sou motorista de cargas, de transporte de cargas. Sou motorista de comércio, indústria e assim sucessivamente. Em Manaus, não há registro de acidentes causados pela falta de descanso. Mas quem descumprir a regra pode ser multado em R$ 127,69. O condutor ganha cinco pontos na carteira e pode ter o veículo apreendido. E a fiscalização do transporte regular de estudantes ganhou reforço. A Polícia Militar vai monitorar, por meio das câmeras do CIOPs, as ações ilegais em frente às escolas. Na frente desta escola, na zona sul de Manaus, a movimentação de vans é grande. Mas nem todos esses carros têm autorização para realizar o transporte escolar. É preciso ter esse certificado emitido pela SMTU. Nós temos muita disputa, muita disputa entre o pessoal que está clandestino. E nós estamos pedindo para esse pessoal, para que eles venham até nós, junto ao nosso sindicato, para que eles possam andar regulares. Além disso, todas as conduções escolares têm números de série específicos. E esse motorista realiza o transporte há três anos e diz que regularizar o veículo é difícil. Para cadastrar um carro, para você andar legalizado hoje, estão pedindo curso. Isso é padrão no Brasil todo. Tem uma nova lei agora da SEMAS. Isso aumenta o nosso custo e ninguém pode... Mas os números de série do veículo não constam no site da Superintendência Municipal de Transporte Urbano. E para evitar casos como este, o órgão vai fiscalizar por meio das 232 câmeras do CIOPES. Essa ação pioneira, celebrada entre a SMTU e CIOPES, com a anuência do coronel Paulo Roberto Vital, secretário de Segurança, só vem a contribuir para o aperfeiçoamento dos nossos trabalhos e a maior excelência na prestação de serviços aos usuários. E quem realizar este tipo de serviço de forma ilegal, recebe uma multa no valor de R$ 2.192, além de ter o veículo apreendido. A seguir, o Conselho Regional de Odontologia identifica consultórios clandestinos na capital. E mais, repercussão do debate da TV em tempo com os candidatos a prefeito de Manaus. A gente volta já. E mais, repercussão do debate da TV em tempo com os candidatos a prefeito de Manaus.